quase saindo, quase saindo eu acredito que ela não vai querer botar a cabeça ali pra lá quase saindo se leste tu pe aia se leste tu pe aia da orelha da orelha da tortinha certeza que você não vai querer se leste se leste, se leste se leste se leste se leste se leste